Salve rapaziada, o colecionador na área, esse vídeo aqui é um pouco mais sério, eu venho falar pra vocês de pessoas que ficam falando mal de mim pelas costas, porque a gente tá na internet e na internet rola plinth de grupos de whatsapp, telegram, páginas de facebook, discord, de vários lugares né, e no último caso recentemente, teve um inscrito que eu gosto muito dele, que ele tava falando mal de mim em live ao vivo, eu fiquei muito indignado disso, né, e eu fiquei profundamente triste, porque é uma pessoa que eu considero bastante, eu me identifico bastante, né, e muitas pessoas falam da gente sem saber como é o nosso dia a dia, como é a nossa vida pessoal, né, e hoje eu vou falar um pouquinho da minha mãe, do vídeo da praia, vou falar sobre quem é a cadeira, vou falar aqui, eu anotei até aqui no papel aqui, ó, falar sobre segurança, vou falar sobre ganhos, vou falar sobre pics, satisfação, sonho, trabalho, vou falar sobre o vídeo da feira do rolo, né, que eu falei sobre o cartucho do mega cake, muita gente também me criticou, né, que eu mostrei o vendedor e tal, e foi um clickbait e tudo mais, né, é... falar um pouquinho sobre pessoas querendo se aparecer na minha live, falar sobre salve, né, metas do canal, né, e convites pra bate-papos de live com convidados, né, Então a gente, vou começar aqui pela cadeira, né, a cadeira, ela é um personagem aqui do canal do colecionador, eu sempre tô fazendo live, eu falo, você viu isso, cadeira, você viu isso? E aí a cadeira, ela fica ali, o pessoal fica indignado, ele tá conversando com a cadeira, só que de um tempo pra cá a cadeira ganhou vida, ela tem uma voz de uma mulher, ela tem uma voz feminina, E a galera quer saber quem é a cadeira, bom, a cadeira, ela é minha namorada, bom, eu acho que é só isso que você precisa saber, ah, mas você é um desrespeito, você não mostra a sua namorada, Minha namorada, ela não gosta de aparecer nos meus vídeos, eu acho que eu tenho que respeitar ela, e tem muita gente que fala que eu não respeito ela, porque ela não aparece nos vídeos, tem gente que fala que eu ganho mil reais numa live e eu não dou nada pra cadeira, bom, a minha obrigação não é de dar nada pra ela mesmo não, até porque ela ganha mais do que eu, e ela tem o emprego dela, ela tá estabilizada, e a pessoa que mais me ajuda nesse canal é a cadeira, mas isso muita gente não sabe que acontece nos bastidores, mas pra falar mal o pessoal consegue criticar ao máximo, até porque a cadeira ela participou do meu vídeo da praia, e no vídeo da praia eu não mostrei a cadeira, porque a cadeira não gosta de aparecer, e ela é um combinado nosso, sabe, ela não gosta de aparecer, eu não filmo ela, e ela fica como se fosse aquele Mr. M, sabe, aquela voz de mistério de fundo, que é a cadeira, né, e muita gente começou a criticar eu, porque eu não mostrei a cadeira, que eu fiz desfeita com a cadeira, mano, presta atenção, vocês não sabem do que vocês estão falando, estão falando merda, né, e outra coisa é a minha mãe, que eu falei que minha mãe mijou na água, lá no oceano, né, quem nunca mijou no oceano, cara, a minha mãe não tá preocupada com isso, imagina uns inscritos mimizentos que tá reclamando, é, que não respeita a mãe dele, que não sei o que, mano, minha mãe tá cagando andando pra isso, minha mãe tá participando da zoeira, eu tenho essa intimidade de falar, de zoar, de brincar com a minha mãe, cara, eu não sei se você tem essa intimidade, esse grau de zoeira, de brincadeira, de carinho, né, com os seus pais, mas eu tenho, e isso vocês não tiram de mim, né, então se minha mãe não tá preocupada, mano, eu não vou ficar ligando pra opinião de vocês, né, tem muita gente que é chata, né, e fica falando merda, criando história, fantasiando que a cadeira é isso, minha mãe é aquilo, outra coisa, é uma questão de segurança, né, a minha namorada, ela é influenciadora também, é, muita gente não sabe disso, e uma das outras coisas que, há um tempo atrás, eu recebi a ameaça de morte, e as pessoas que me ameaçaram, também começaram a ameaçar ela, mandar mensagem pra ela, então, tipo, eu já não vinculo uma coisa com a outra, já pra não ficar estendendo, se a bomba tiver que estourar, tem que estourar em mim, né, até porque eu também tenho uma filha, e eu também não vinculo as minhas imagens com a minha filha, porque senão as pessoas começam a seguir, começam a perguntar, começam a falar, ó, seu namorado ali, ó, ó, seu pai ali, ó, ó, não sei o que, tipo, mano, o vídeo é aqui, seu campo de comentar é aqui embaixo, né, não precisa ir lá falar, mandar vídeo pra minha família, pro meu tio, pra minha tia, falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, e aí é muito chato isso, sobre os ganhos e os pics, né, da live, é, de um tempo pra cá, a gente começou a ganhar bastante pics, cara, eu coleciono isso aqui há mais de 20 anos, eu abri mão de muita coisa, e aí, é, quando eu instalei o LivePix no canal, deu tudo certo, a galera começou a abraçar a causa, começou a ajudar, ah, mas ele é um mendigo de pics, que não sei o que, meu irmão, eu vou explicar um negócio pra você, o QR Code tá ali, você contribui se você quiser, claro, é só se você quiser, mas procura querer, porque isso ajuda demais e fortalece o rolê, entendeu? Agora, se você dá o dinheiro e depois você fica falando mal, reclamando, né, falando, ah, ele tá ganhando muito, tá ganhando pouco, cara, hoje eu tenho muito, aqui ó, isso aqui foi uma grande conquista, é a minha história, todo mundo tem a sua história, eu respeito a sua história, eu acho que todo mundo tem que respeitar a história de todo mundo, né, mas se a pessoa tá vendo que uma outra pessoa tem bastante, ainda ajuda com pouco, ainda reclama, eu acho que, mano, tem algum problema, cara, um pouquinho de cada um ajuda demais, só que tem que ser de coração, não precisa ficar questionando, aí as pessoas até falam assim, ah, mas aí ele ganha o dinheiro e não fala com o que ele gasta, cara, é Receita Federal agora, é? Tem que dar satisfação sobre o que eu gasto, não gasto? Eu vou dar um exemplo pra vocês, no começo do canal, há três anos atrás, no começo não, né, que o canal tá desde 2007 aqui, agora, é, quando eu comecei a trabalhar com o YouTube, é, eu falei pra galera, eu falei, galera, vou viver de YouTube, me ajudem, quero montar um PC top pra gente gravar vídeo, pra gente editar vídeo pro canal voar, cara, a galera virou membro, tem membros aqui do canal, que tão aqui, ó, há mais de 30 meses, 33, 34, 35 meses, quando tudo isso aqui era mato, a galera ajudou, e aí a pessoa virou membro, eu consegui um dinheiro, comprei computador, comprei um computador top, comprei, é, todas as engrenagens pra gente poder fazer vídeo, sai um vídeo por dia, todos os dias, no canal do colecionador, há 200 dias consecutivos, é, parece que não, mas se a galera dá um pouquinho de cada um, e um pouquinho de cada um ajuda demais no rolê, o rolê é esse, tem vídeo todos os dias, antigamente era um vídeo por semana, dois por semana, três por semana, com muito esforço, agora tem um computador bom, as edições voam, pai, e aí, tem gente que fala, ah, mas você tem que arranjar um trabalho, você quer viver de Pix, meu irmão, meu irmão, não funciona assim não, aqui, eu, eu, eu penso assim, se eu ganho alguma coisa, se a galera, é, você não ganha pelo tanto que você trabalha, você ganha pelo, pelo que as pessoas acham que você merece, ó, pessoal, eu vou ali porque eu quero ajudar a causa, ó, pessoal, vai lá e te dá o dinheiro, acabou, cara, eu tô apontando uma arma na sua cara, e falando, me dá o dinheiro aqui agora, eu tô fazendo isso? É claro, é só se você quiser, procura querer que isso ajuda demais o rolê, mas se você não quiser ajudar, deixa o like, se inscreve no canal, a gente tá batendo 40 mil inscritos, mas não, tem gente que quer, tipo, diminuir a sua glória, a sua vitória, tem gente que manda muito Pix, tem live, tem live, que eu peço pra galera falar, mano, chega, gente, tá bom, mano, carai, mandou demais, mano, tem live que eu falo isso, falo, carai, mano, vocês têm problema, não é normal, às vezes a gente pensa assim, se eu ganhar 50 conto hoje, tá bom, mano, tem live que dá 500, 600, mil, eu falo, caramba, mano, ô, não é normal isso, ô, gente, chega, mano, e o pessoal quer ver a loucura, e aí a pessoa até critica a forma que eu fico pulando igual um doido, e aí tem também as bexigas, que eu coloquei as metas no canal, meu irmão, pensa numa coisa, tudo na sua vida tem que ter uma meta, senão você vira um NPC, o que é um NPC? É um bonequinho de videogame que fica pra lá e pra cá no mapa, sabe aquele boneco que fica pra lá e pra cá, você entra e sai da cidade e tá pra lá e pra cá, esse pode ser você na sua vida, você pode ser um NPC e você não sabe, então se você não tem uma meta, você só vai trabalhar, ganhar dinheiro, comer, dormir, acordar no outro dia, trabalhar, ganhar dinheiro, comer, dormir, e assim vai a sua vida até você acabar, você não vai fazer nada de diferente, é, isso é um NPC, muitas das vezes dói, a gente que é influenciador, a gente acaba se destacando, porque a gente faz uns negócios diferentes, muita gente quer fazer o que a gente faz, muita gente admira o que a gente faz, muita gente odeia também o que a gente faz, isso é chato, né, mas faz parte de um processo, algumas pessoas, elas não querem fazer mais do mesmo, eu não tô criticando você, que tem a sua vida, ganha seu dinheiro, ganha seu salário, né, e tá vivendo como um NPC bem, não tô dizendo que um NPC não vive bem, só que tem pessoas que param no tempo, e o ruim das pessoas pararem no tempo, é elas começarem a criticar as outras pessoas, que também, que querem algo a mais pra vida, então acho que eu trabalhei, a pessoa fala assim, ah, você tem que arranjar um trabalho, cara, eu faço uns biquinhos, né, durante a semana, né, assim que dá, assim que sempre que possível, mas a minha maior fonte de renda, é o canal do colecionador, tá, e isso eu não nego pra ninguém, mas, muito tempo que isso acontece, que a pessoa vem e joga na minha cara, que eu não sou uma pessoa, é, que trabalha, sou vagabundo e tudo mais, meu irmão, olha essas imagens na tela, essas imagens aqui, são os vídeos que vocês assistem, isso aqui, ó, é linha, é timeline, é vídeo, é foto, é música, é efeito, é card, é isso e aquilo, tudo isso aqui que você tá vendo, é o meu dia a dia, são horas e horas pra produzir o vídeo que você assiste, né, e muitas das vezes a pessoa não deixa nenhum like, né, e a gente fica naquela, o YouTube, ele também paga por vídeo assistido, é RPM, que é receita por mil, então a cada mil visualizações, entra uma moedinha, é pouco, porque meu canal não tem 300 mil visualizações por vídeo, é 2 mil, 4 mil, 5 mil, 3 mil, então a gente se vira como pode, até porque eu estendi um pouco mais de live, pra entrar um dinheiro a mais, esse é meu trabalho, e é isso que tá dando certo pra mim, né, e aí a gente vai fazendo um biquinho ou outro por fora, né, e a gente vai levando a vida, né, eu falei um pouquinho de trabalho, eu falei sobre, é, é, o alemão, que foi um vídeo, que eu gravei na Feira do Rolo, que eu mostrei esse cartucho, né, eu falei, será que o alemão é o golpista, tal, cara, o alemão, não tá nem aí pra isso, o alemão tá cagando e andando pra isso, o alemão, no próprio vídeo, ele fala, ah, se não funcionar, coloca lá, golpe do golpista da Feira do Rolo, mano, tá funcionando 100%, tá, se, ó, só, só volto daqui a dois meses, hein, não tem problema, você pode falar do grupo, agora, comprei, comprei do, vendedor que me apicou o golpista, não deu o golpista, o cara tá na zoeira, entra na zoeira, participa do rolê, e fica um inscrito mimizento, reclamando no comentário, que isso, que aquilo, que não sei o que, que o vendedor, isso, vendedor, mano, para pai, para, minha mãe não tá preocupada, a cadeira não tá preocupada, o alemão tá preocupado, tem gente aí que tá desocupado, sabe, é complicado, né, e aí, é, já falei disso por trás da câmera, o salve para as lives, cara, toda vez que eu entro numa live, eu mando um salve para todos os inscritos, pode acompanhar, que seja uma live maravilhosa e abençoada em nome de Jesus, amém? Põe amém no comentário, se você assistiu esse vídeo até agora, e aí, é, eu começo a ler o nome de todos os borrachas que estão ali, e eu vejo assim, cara, é, assim, o meu contato, é falar com os inscritos ali, esse é o meu momento que eu consigo conversar, porque é da hora, você tá assistindo, você ganhar um salve, né, e muitas das vezes, a pessoa, ela não, ela tá, ela quer participar de alguma forma, né, claro, quem manda um super chat, um super beat, um super pix, fica em destaque, porque a pessoa tá pagando ali, pra se destacar, né, a pessoa, ela, como eu disse aqui, ela quer se aparecer, né, mas, não é que ela quer se aparecer, ser melhor que os outros, nem nada, ela quer participar do rolê, cara, e isso é legal, a pessoa querer participar do rolê, né, e aí a gente tenta ler muitos comentários, tem 100 mensagens, você acha que eu vou conseguir ler 100 mensagens? Não consigo, o cara mandou um super chat, eu tenho que dar prioridade pra ele, infelizmente, é assim, mas tem muita gente que começa, ah, ele não manda salve pra mim, ué, carai, mano, porra é essa, tem que mandar salve agora? A gente manda salve pra todo mundo, ah, mas, o cara, só fala com o cara que manda mais super, mano, para, velho, para, tem gente que manda muito super chat, a pessoa quer se aparecer, mas, eu permito que ela se apareça, sabe por quê? Não é pelo dinheiro, porque a pessoa quer brincar, e às vezes o chat todo começa a brincar, né, o pessoal começa a interagir, conversar, né, troca uma ideia, tá ligado? Vira aquela comunidade ali, isso é da hora, mano, tipo, todo mundo ali interagindo, mano, e aí, tem gente que quer ter mais destaque do que eu, não a pessoa que, a pessoa que assiste, cara, a gente começa a brilhar na live, de um jeito que começa a incomodar, ah lá, tá ganhando muito dinheiro agora, mano, não, vou deixar de seguir ele, porque ele não é mais humilde, poxa, mano, caramba, mano, eu fico querendo entender como que o mundo funciona, mano, tem muita gente humilde, tem muita gente que gosta do nosso trabalho, ajuda, apoia, né, ah, mas ele não tá passando fome nem nada, eu sei, eu não tô passando fome, cara, mas, tem muita gente que, tipo, quer que eu esteja passando fome pra ser merecedor de um superchat, e tipo, mano, é aquilo que eu falo desde o começo, claro, é só se você quiser, mas procura querer, porque isso ajuda demais, e fortalece o rolê, eu não tô apontando uma arma na sua cabeça, eu não tô falando me dá 10, me dá 20, me dá 50, me dá 100, me dá mil, né, a gente tá aqui jogando, mano, o pessoal se emociona, eu mesmo fico emocionado, cara, eu falo, caramba, você acha que, mano, você acha que você não fica feliz, mano, você ganha mil real numa live, ganha 500 conto, ganha 300 conto, tem que pular de alegria, pai, porque, tipo, mano, eu já trabalhei o mês inteiro pra não ganhar nada, mano, já teve fase da minha vida que foi difícil, mas a gente tem que dar uma volta, e eu tô lutando pra esse canal crescer, e aí tem muita gente que chega aqui no canal, fala que eu sou o herói dela, ah, o colecionador é o meu herói, mas, quando vai ver a pessoa fala mal de mim pelas costas, não concordar com as minhas opiniões, é um direito total, às vezes você abrir uma live, começar a falar mal, interagir com outras pessoas que falam mal de mim, isso é deselegante, sabe, isso pra mim é complicado, e eu coloquei as metas do canal, as metas do canal, nas últimas lives, eu coloquei uma bexiga, bexiga de R$2,00, de R$5,00, R$1,00, R$50,00, e aí a galera vai mandando superchat, estoura a bexiga, e vira uma resenha, vira uma zoeira, e aí tem gente que já começou a criticar as ideias da bexiga, é, a ideia da bexiga é criticar, porque eu acho que eu fui, eu não sei se tem outras pessoas que fez isso, mas eu fui um dos primeiros aqui, pelo menos eu acho que eu fui um dos primeiros, mas se eu não fui, também não tem problema, eu não quero o título do primeiro, né, eu comecei a fazer isso, já pensou se essa moda pega, e os youtubers grandão, começam a fazer moda de estourar superchat, estoura a bexiga, e fica aquela porra toda, aí o bagulho ia viralizar, ia ficar legal, né, aí eu não ia ser mais o babacão da vez, mas cada um tenta sobreviver da maneira que consegue, do jeito que dá, né, e o convite que eu falei dos bate-papo em live, mano, cara, tem pessoas que eu gosto muito, eu queria chamar, pra participar da minha live, só que com atitudes dessa, mano, tipo, eu me identifico muito com essa pessoa que falou mal de mim, né, não só ela, tem várias, né, porque a gente recebe print todo dia, mano, tipo, eu tô aqui, mas tem várias, os inscritos do canal, tá na internet inteira, eles tão vendo as pessoas falando mal do colecionador, falando bem, e tudo mais, o pessoal manda print, manda link, manda tudo, então, tipo, é, é, é legal ver isso, e muitas das vezes eu queria fazer até um convite, mas aí depois a pessoa dá uma mancada dessa, mano, tipo, me magoou profundamente, eu não esperava isso dessa pessoa, e, mano, é complicado, né, eu, eu gosto de todo mundo, já fiz live, por que que eu parei de fazer live com convidados? Porque muitos convidados, a gente chama pra fazer live, a pessoa não consegue confirmar no dia, falta no dia, demora pra responder, ah, a live é sexta, eu só posso te confirmar quinta-feira à noite, aí eu fico naquela, segurando a vaga do cara, então eu consegui, eu comecei a fazer mais live de gameplay, né, e pra mim, isso é, é, se torna cansativo, porque você tem que dar, você tem que jogar, você tem que dar atenção pro cara que tá falando, pro cara que tá dando super chat, você tem que olhar pra tela do jogo, tela do OBS, tela do, do comentário do YouTube, comentário da Twitch, eu não tenho uma tela igual essa aqui agora, eu tenho várias telas, então tipo, a pessoa pensa que é fácil, né, mas é complicado a mente do ser humano, e muitas das vezes o pessoal sai falando mal, da cadeira, da minha mãe, não conhece, não sabe, né, e quer justificar a sua indignação, né, eu acho que feliz é aquele que acompanha o meu sucesso, e se diverte junto comigo, né, e participa das brincadeiras, né, cara, eu, eu, fiquei muito triste, é, fiquei muito apreensivo com esse negócio de LivePix, porque, ao mesmo tempo que é bom, é, eu sabia que ia dar esse tipo de problema, as pessoas iam começar a me julgar pelo tanto que eu ganho, porque quando não era o LivePix, as pessoas, é, não sabia quanto que eu ganhava, e agora a gente põe meta no canal e tudo mais, a gente tá numa outra fase do canal, e aí pra mim tá dando certo, só que pra muitas pessoas a gente vê que a pessoa acaba sendo, se incomodando com a minha felicidade, ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, né, e aí rola um monte de, de, de printzinho no WhatsApp, ah, eu parei de assistir ele, antigamente ele era mais humilde, antigamente era mais aquilo, e, cara, é, eu não sei se vocês sabem, mas Deus tá abençoando esse canal, por mais que as pessoas critiquem, por mais que as pessoas falem mal, todos os dias, tem vídeo no canal, todos os dias a gente apresenta uma notícia, um review, uma gameplay, uma vídeo na Feira do Rolo, uma live, um short, tem short todo dia, e, é isso, mano, eu só tenho a agradecer imensamente, é um canal maravilhoso, e abençoado em nome de Jesus, se você assistiu esse vídeo, até o final, digita a palavra, amém. Música